Oi, gente! Bem-vindo mais um vídeo para o meu canal. Então já vai começando dando like, se inscrevendo e compartilhando para os seus amigos. Porque hoje eu venho com um vídeo polêmico. Não, não é polêmico. Mas todo mundo que tira a carta gosta de compartilhar isso. E hoje eu quero compartilhar com vocês. Isso mesmo. Hoje eu vou gravar o quê? O diário de uma carta. Isso mesmo. Eu vou compartilhar com vocês a carta que eu tirei de carro e moto, gente. Então vamos lá. Calma aí, deixa eu tirar isso daqui. Gente, para quem me acompanha no meu Instagram, sabe que eu tirei carta há pouco tempo. Eu tenho 24 anos e eu nunca tirei carta, tirei só agora. Por quê? Porque eu tenho muito medo de dirigir. Sério. Eu tenho medo de carro. Uma outra eu não tenho medo. Eu acho que é porque ela... Eita, bate aqui. Eu acho que porque ela é pequenininha, eu estou em cima dela e eu acho que eu tenho um domínio em cima dela. Eu domino ela. Só que não. Se a gente não tomar cuidado, é ela que domina a gente e acaba... Tirei carta agora porque, para quem não sabe, eu tenho uma filhinha. Então ela está crescendo. Ela vai precisar da mamãe para levar para a escolinha, para o balé e para vários lugares. E eu quero contar a experiência para vocês. Porque, gente, eu não sei porquê. Eu demorei tanto tempo para tirar carta. É algo muito engraçado, muito... Não sei se comigo. Só comigo foi assim. E... Se foi, gente, vocês têm algo em comum aí? Deixem um comentário com o decorrer do vídeo. Eu sempre fui uma pessoa super mega hiper independente. Eu sempre gostei de ser dependente. Daí eu falei, bom, eu tirando carta, eu vou ser mais independente ainda. Imagina só eu ir para os lugares sem pagar o Uber. E eu dirigindo. E, enfim, eu acho que o Uber ficou muito rico comigo. Eu comecei a tirar carta. O primeiro dia eu fui na autoescola. E eu falei, quero tirar de carro e moto. Eu gosto muito de moto. Sempre quis tirar carta de moto. Eu sou apaixonada por moto. Apesar de não entender muito, mas eu gosto muito. E eu queria tirar de carro por conta da minha filha, também. Família e tudo mais. Uh, vou começar a tirar carta. Tem que fazer um exame. Esse exame, para ver se você sabe ler e escrever. Se você é apto para tirar carta. Se sua visão é boa. Vou fazer o exame de vista. Nossa, a lente está super suja. Olha. Mas, enfim. A moça falou, você não pode dirigir sem óculos. Eu falei, ok. Isso daí eu já sabia. Porque eu não consigo nem ler sem óculos. Aí eu fui para uma salinha que tem um monte de lápis de cor. Umas carteiras. E tinha uma professora bem boazinha. Enfim. E daí ela me deu um caderninho. Eu fiquei olhando para o caderninho, gente. Porque de verdade eu não entendi. Eu entendi, mas eu achei que era uma pegadinha. Juro para vocês. Sabe por quê? Lá tinha um burro ou um cavalinho, não sei. E daí tinha um rabinho. Aí a professora. Bom, vamos lá. Coloque o rabinho no cavalinho. Eu falei, não. Não é possível. Rabinho, cavalinho. Gente, é muito fácil só pegar o rabinho e colocar no cavalinho. Não, mas você tem que saber. Você tem que fazer. É para mim saber que você é apta para tirar uma carta. Coloquei. A professora. Muito bem. Ei, moça, eu já posso pegar a minha carta? Mas enfim, era muito fácil. Eu achei que era pegadinha o tempo todo. Não, deve ser zoeira. Deve ser pegadinha. Nem deve... Ligou para alguma emissora. Deve estar me zoando. Mas enfim. Nossa, você é muito inteligente. Parabéns. Você pode começar a fazer as suas aulas. Eu olhei assim para ela. Eu achei que era brincadeira. É teórica, né? Que é aula do livrinho. E daí o professor ensina para você as placas. As leis de trânsito. Que a gente deve obedecer tudo certinho, tudo bonitinho. O professor, eu acho assim, era uma sala cheia de alunos. E daí a gente ia com a apostila. Foi, eu acho que não sei... Eu não lembro quantas aulas foram. Mas... Eu passei na prova do livrinho de primeira. Eu decorei. Tipo, decorei tudo. Eu peguei o livrinho. E eu só li o livrinho. Eu li ele, eu acho que duas ou três vezes. No dia da prova eu lembrei muito. Tipo, de tudo. Eu acho que eu errei duas questões. Que era de mecânica. E tem de placa, tem mecânica. Tem várias coisas. É que eu não vou lembrar agora, mas... É bem fácil. Se você ler o livrinho e... Nossa, gente. Me desculpa eu estar com o cabelo assim no vídeo. Mas é porque está muito calor. E o ventilador está bem aqui na minha cara, sabe? Está muito calor mesmo. Aí, na hora de fazer a prova, era no computador. Não era no livrinho. Era no computador. Eu cheguei lá e tinha... E as perguntas, aí eu ia respondendo. Dá a resposta. Fala na hora. Depois que você terminou, você fala na hora. Se você passou ou não. E daí... Assim... Por mais que eu sabia que eu acertei, a gente fica um pouco insegura. A hora que a mulher falou que eu passei, eu fiquei super feliz. Na hora eu liguei pra minha mãe. Falei, mãe, passei! Gente, mas o que que é isso? Aí eu fui pra aula prática, gente. A aula prática também foi tensa pra mim. A aula prática... A gente anda num bairro que não tem muito movimento, não tem muito semáforo, mas tem pare, tem as faixinhas lá, a gente tem que fazer baliza e tudo mais. E foi uma mulher, a Pathy, um beijo pra você, Pathy, meu amor. Foi uma professora maravilhosa que teve super mega paciência comigo. Ela entrou num carro e falou, vamos lá. Eu vamos pra onde? Vamos voltar já pra outra escola, não é só pra mim conhecer o carro? Ela não ligou o carro. Eu falei, mas eu não sei onde ligo o carro. Apertei a buzina, apertei todos os botões, mas eu não pudei a chave. Eu não sabia nada, gente, nada. Eu sempre olhei o meu pai a dirigir, mas a hora que chega na hora, o negócio desanda. Nada. Meu pai falou, embreagem... Freio, acelerador... Já esqueci, tá vendo? Porque a gente tem que tirar carta e praticar. Se a gente não praticar, a gente esquece tudo. A aula prática é pra você colocar em prática aquilo que você aprendeu na teórica, num livrinho. Só que na hora, gente, eu tava tão nervosa, com tanto medo, que daí... Eu falei, bora. Aí eu liguei o carro, a hora que o carro começou a andar... Gente, foi a melhor sensação do mundo, sério. Eu andei, porque o carro... Eu acelerava e parava, acelerava e parava, acelerava e parava, porque eu tinha medo do carro ir pra frente e não parar. E na hora de brecar? Eu falei, professora, você vai ficar com o pescoço assim durinho. Gente, eu dava andando de boa. Aí ela falava, para! Eu parava, aí o carro ia pra frente. Gente, eu não sabia brecar bem devagarzinho, sabe? Depois eu fui aprendendo. Na minha última aula, eu acho que o pescoço assim dela tava doendo, de tanto das aulas anteriores, de tanto eu ficar brecando de uma vez. E, gente, o saco da embreagem. Mas eu tô uma raiva dessa embreagem. Toda hora eu tenho que prestar, apertar essa embreagem. Aperta a embreagem pra mudar de marcha. Aperta a embreagem pra frear. Aperta a embreagem... Gente! Agora eu sei, porque a maioria dirige carro automático. E o tanto que é importante dar a seta. A seta... O que que é a seta? Você dá... Calma aí. Você dá satisfação do que você vai fazer. Eu vou virar direita, eu vou virar esquerda ou eu vou permanecer reto. Você tem que avisar o que você vai fazer. A seta é pra isso. Pra quem tá atrás, saber o que você vai fazer e se preparar pra onde deve ir. Entendeu? A Paty foi super tranquila comigo. Tinha dias que eu tava super nervosa. Ela falava... Estaciona aqui, respira fundo. Ela foi super paciente, me explicou tudo direitinho. E eu consegui ir. Na prova de carro. A prova de carro... Eu tomei uns três, dois sucos de maracujá. Mas mesmo assim, na hora, eu fiquei muito nervosa. Fiquei com a perna bambiando. Eu não sei como que eu consegui chegar até o carro. Daí eu mexi no retrovisor, tudo bonitinho. Coloquei o cinto. Aí ele falou... Pode ir. Pode ir. E o medo? E o medo de mim errar? As aulas eu fiz tudo direitinho. E o medo de mim... Acelerei e fui... Eu parei. Fui no par e dei seta. Bonitinho. Não afoguei. Afoguei o carro. Sou muito boa na baliza. Não é por nada não, mas eu sou muito boa na baliza. Quem dirigir comigo vai ver. Você passou. Minha vontade era abraçar ele e beijar. Só que ele era tão sério e tão bravo. Que eu falei... Obrigada. E eu não sei como que eu saí do carro. Porque eu estava tremendo muito. A minha professora falou... Por que você está tremendo tanto? Eu falei... Imagina. Eu passei. Agora é a de moto. Gente, a aula de moto... A gente aprende um pátio lá. É tudo fechado. Era só eu de aluna. É cada um... Um horário e um aluno. Então era só eu. A pista era só pra mim. E daí eu tinha que fazer o oito. Descer a rampa. Subir a rampa. Tinha o Parisinho ali. Era tipo uma cidadezinha pequenininha. Dendo um pátio. E eu tinha que fazer aquilo lá. Eu tive dificuldade. Mas depois eu me acostumei. Porque eu acho que eu ficava muito nervosa. Na hora de virar o guidão. Eu acho que eu colocava muita força. Sem necessidade. É jeito pra você virar o guidão. E daí... Eu dirigi o professor. A primeira coisa que ele falava. Andar de bicicleta. Eu olhei pra ele e falei assim... Eu acho que eu sei. Falei... Então eu multa na moto. Falei... Mas já sim, professor. Calma aí. O Guilherme foi super paciente comigo. Porque, gente... Se deixar eu ficava empolando e não tirava carro. Assim... A mesma dificuldade que eu tive no carro. Eu tive na moto. Na hora de brecar. Na hora de brecar. Só faltava eu parar lá na frente e a moto ficar. Porque eu brecava com tanta força. Tanta força. Cabecinha ia até pra frente. O professor ficava rindo. Vai mais devagar. Vai brecando devagarzinho. Eu tinha mania de brecar o freio da frente. E eu de uma vez. Então dava aquele... Choquezinho. Porém... Gente, de moto eu não tive dificuldade. Mas na prova eu repeti. Sério. Eu repeti na prova. Não sei o porquê, mas eu repeti. Eu não vou desistir. Eu vou fazer a última. Se eu não passar, é que não é pra ser. Porque todo mundo falava. Thaís, você é meio maluquinha. Você vai tirar moto? Vai acontecer alguma coisa. Tira só de carro. Não sei o que tem. Eu falava. Não, eu quero de moto. Ele falou pra mim. Diretiu devagarzinho. Aí eu tinha que remarcar. Depois de 15 dias. Porque não é assim. Você reprova e daí você marca. Não, tem que esperar 15 dias. Aí eu peguei. Fiz a prova. Eu consegui passar. O que que aconteceu? É o nervoso. Eu falei. Meu Deus, eu acertei tudo. Eu passei. Eu acho que eu tive mais dificuldade no carro. E eu passei de primeira no carro e na moto eu acabei passando de segunda. Eu acho que por conta do nervoso, eu sou muito ansiosa. Gente, quem não tirou carta, tira. Não perde o medo. Só você dirigir bonitinho, direitinho. É... Tem que dirigir por você e pelos outros. E... Depois que eu tirei a carta, a minha CNH chegou depois de... Demorou 10 dias úteis pra chegar. No dia da prova que eu passei, eu já paguei a taxinha. E já chegou depois de 10 dias. Quando chegou, eu gritava. Eu fiquei muito feliz porque eu... Achava que eu não era capaz de tirar carta. Eu achava que eu não ia conseguir. Eu achava... Eu olhava as pessoas dirigindo. Eu falava. Imagina, eu nunca vou conseguir nem ligar o carro. É... Eu via as pessoas de moto. Eu achava que eu ia ficar pro resto da minha vida só namorando moto. Eu nunca ia conseguir pilotar moto. E... Quando eu passei, eu fiquei muito feliz. Quando a minha CNH chegou, é aí que eu tive a comprovação de todos os esforços que eu fiz. E que eu não desisti, que eu acreditei naquilo. Valeu a pena, sabe? E às vezes é algo bobo. Ah, você tirou carta. Mas, gente, eu fiquei tão feliz. Eu acho que todo mundo já ficou feliz depois que tirou carta. Eu fiquei muito feliz. E eu amo dirigir carro. É muito gostoso. E eu não imaginava que era tão prazeroso. Vou andar... Tá 50? Eu vou andar 50. Não vou andar mais e nem menos. Se você tá atrás de mim com pressa, ultrapassa e vai, meu querido. Eu vou continuar a obedecer na ordem de 50 por hora. E é isso. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do meu vídeo. Eu tinha que compartilhar isso com vocês. Senão eu não ia dormir essa noite. Eu tô pra gravar esse vídeo, ó. Faz tempo. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Você que tá tirando carta, depois conta a sua experiência aqui pra mim. Espero que vocês gostem também. E se você tenha medo, gente, enfrenta o seu medo. É algo tão simples, tão bobo. Sabe? É algo que é tão bom. Nós, mulheres, estamos nos tornando mais independente. E isso é muito bom. É uma coisa que... Só depois que a gente tira carta, a gente sabe o tanto que é bom. Acho que quem tirou sabe a experiência. Ah, eu tô me enrolando, tô falando tudo ou nada. Então você que gostou desse vídeo, deixa um like. Compartilha para os seus amigos. Gente, a Thais tá passando vergonha lá no canal dela. E deixa o seu like aqui se você gostou desse vídeo. Isso vai ajudar muito a Tatinha. Compartilha. Se inscreva no meu canal. E, gente, ativa o sininho. Quando eu postar o vídeo, você receber a notificação. Um beijo pra você. E até a próxima. Tchau. Tchau.